O Tinho também não fez o corte, a bola sobra pelo lado direito com o Internacional, novo levantamento, buscando a segunda trave, a bola esticada demais, mesmo assim todo o esforço ali do Nicolas. Mais uma vez a sobra com o Internacional, tentativa do Guilherme Pato, pelo lado direito, já saiu da marcação, bateu direto, gol! Gol do Internacional! De muito longe, hein? Lucas Ramos, ele na bola, pé direito, lá no cantinho! Matheus Peixoto, tenta o lançamento, nas costas da marcação, olha a chegada da equipe do Juventude, na trave! Está subindo a bandeira, marcado o impedimento, vamos rever o lance! E aí a linha do campo, né? A linha do campo ajuda na marcação do assistente. Está sendo marcado o impedimento do ataque, a bola lá pelo lado esquerdo, a tentativa para o Iago, deu uma casquinha, Matheus Peixoto, chegou o Eltinho! Chegou de frente, chegou finalizando, Eltinho, ameaça o chute, faz a abertura, aí o Capixaba, nova bola, alçada na área, chegou o Matheusinho! A marcação, Eltinho, toma distância ali para a reposição, tenta colocar na área, na direção do Matheus Peixoto, cabeça para trás, Cleverson! Léo Borges para colocar na área, Johnny não dominou, Amaya, Amaya, pé esquerdo! Daniel e o Matheus Peixoto, vem subindo, vem chamando o time, né? Vamos subir, vamos pressionar, vamos apertar a saída. Ô Daniel! Capixaba, busca espaço, marcação fecha, ainda o Capixaba para chegar na linha de fundo, bom cruzamento, Daniel, olha o rebote, Daniel de novo! Duas vezes, Daniel! Que jogada do Capixaba, chegou na linha de fundo. Aí o Renan Bressan, bom levantamento, bom levantamento, toque de cabeça para fora! Olha, Renan Bressan, não chega, Cleverson virou atacante, olha a chance, na trave! O último lance do jogo, a bola na trave!